O Porto Aberto é um encontro da música autoral. Eu criei esse projeto para ele servir como um encontro mesmo, um encontro de canjas autorais. Ele acontece toda segunda-feira aqui no bar da sala Baden Power, em Copacabana, de 7h30 até às 10h da noite. E o compositor interessado pode participar de duas formas, ou ele pode chegar aqui com o instrumento dele e se inscrever por ordem de chegada, ou então ele pode mandar um MP3 e a cifra para o e-mail portoaberto2012.com.br. Até sexta-feira, meio-dia, que aí no Porto Aberto tem uma banda formada de baixo, bateria e violão e cavaco, e essa banda pode acompanhar o compositor nessa faixa. Toda segunda-feira... Amém. 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 Estamos muito felizes, o trem vocal está muito feliz, embora não sendo um navio, chegar no porto aberto, é o trem, não é o navio, mas é a chegada ao porto aberto, é muito boa, é uma divulgação maravilhosa para o nosso grupo. Eu estou aqui toda segunda mostrando minhas músicas, encontrando compositores maravilhosos, parceiros, que vão estar com a gente nesse palco no dia 28, a gente está muito feliz. Vem assistir, prestigiar, com seu voto, os grandes compositores que estão aqui.